A ponte de Londres caiu. É, infelizmente, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, morreu. Isso tem consequências para o mundo todo e também para Portugal. Neste vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas consequências. Professora Daniele Lago falando, e sem mais enrolação, vamos a isso. Talvez esse seja um dos piores momentos para um golpe tão grande. Nós estamos num momento pós-pandemia, onde o mundo todo sofreu grandes consequências, muitas mortes, consequências econômicas, ficamos com os países fechados por muito tempo. Além disso, nós estamos num momento da guerra entre Rússia e Ucrânia, que também está tendo muitas consequências para a Europa como um todo, autoinflação, desvalorização da moeda, então é realmente um momento crítico. E agora, mais esse golpe, que é a morte da rainha. A rainha, sim, é um golpe à morte dela. Ela é chefe de Estado dos principais países da Europa, que é o Reino Unido. É uma potência, é uma potência econômica. Ela estava há 70 anos no poder e era uma figura extremamente carismática, muito aceita, é muito popular. Eu sei que o Reino Unido já não faz parte mais da União Europeia, né? Recentemente, com o Brexit, ele deixou de fazer parte da União Europeia, mas ainda assim é uma representação grande e muito significativa. O presidente de Portugal se pronunciou, falou que vai ao funeral da rainha, que deve ocorrer aí nos próximos dias. Ele relembrou a forte aliança entre Portugal e o Reino Unido e muitas vezes mediada pela própria rainha, da oportunidade que ele teve estar com a rainha e essa relação próxima que teve. E se diz muito otimista para que o próximo reinado aí, com o príncipe, não mais príncipe, agora rei, Charles III, que ele possa realmente assumir isso e manter esta boa relação. Mas nós sabemos que não é por aí. Mesmo que ele queira estabelecer uma boa relação com Portugal, ele não deve ter mais a mesma força que a rainha. A rainha era uma figura muito simbólica, muito carismática, muito poderosa. Será que ele vai conseguir manter isso tudo? Não sabemos ainda o certo, mas a expectativa é que não. Ele tem algumas coisas boas, sim, ainda no histórico dele. É uma pessoa muito ligada a questões ambientais, mas por outro lado também, existe aí por parte da população, uma revolta com toda aquela história com a princesa Diana, que era a princesa do povo. Infelizmente, isso já tem muitos anos, mas a população não esquece. E a popularidade dele não é tão grande assim. A rainha Elizabeth II, ela era chefe de estado, então o rei Charles passa a ser o chefe de estado, não só do Reino Unido, mas de países muito importantes, como Canadá, Nova Zelândia, Austrália, dentre outros. Então, essa boa relação com essa figura, rei e rainha, é muito importante e influencia muito. Quais são as consequências esperadas agora com a morte da rainha? Existe aí uma especulação de que a libra, que é a moeda do Reino Unido, vai se desvalorizar ainda mais, aumentando ainda mais a inflação. Também, há aí uma insegurança com relação a o que vai acontecer com as bolsas de valores, tanto hoje, quanto nos próximos dias, quais são as expectativas. Vão ter outras mudanças, que são agora mais curiosidades do que impactos, mas vão ter que mudar. Umas delas é o dinheiro, as notas, as moedas, assim como os selos e passaportes, porque isso leva a cara da rainha e vai ter que mudar para a cara do novo rei. Assim como também o capacete dos policiais, que tem as iniciais da rainha, vai ter que mudar para as iniciais do novo rei. O que se espera desse novo reinado é um reinado mais curto, mas um reinado mais sério, menos popular e com menos aproximações. Eu realmente também espero que as consequências para Portugal não sejam tão más, mas aí tudo vai depender desse novo reinado e de como que o rei Charles III consiga dar a volta a essa situação, conquistar a população e fazer um reinado que seja interessante, que seja equilibrado e com boas parcerias com os outros países. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, é um vídeo mais informativo, mas não deixe de assistir os outros vídeos que estão a aparecer aqui no ecrã. e até o próximo vídeo.